olá meu povo tudo bem com vocês espero muito que sim mais um vídeo aqui para o nosso canal agora meu povo são 2 horas da tarde e gente cai numa chuvinha bem gostosa aqui ó arrumamos a casa tudo limpinha e eu vou mostrar para vocês o meu irmão tem uma vaca né meu povo aí eles mataram essa vaca trouxeram essa vaca para esquartejar ela aqui e agora eu vou mostrar para vocês essa vaca tem meu primo meu irmão meu marido aqui agarrado nessa vaca aqui vou mostrar para vocês a vaca gente do céu olha só a banda da vaca aí limparam aqui ó gente tá mais chovendo olha só o tempo e fechou e aí vamos cortar vaca aqui ó e a cara de chão tem duas ainda E aí 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 Vou colocar aqui ó uma parte do boi ó da vaca gente essa vaca aqui deu 10 arroba aí tem esse pedação aqui ó E aí Tem ali é os miúdo aqui tem outro pedaço aqui também eita lê lê E aí E aí E aí E aí Nossa isso aí é o que é o fígado é? Gente Gente Olha o tamanho do fígado Tem fedor não mãe Mas não tem não ó Esse daí é o bofe Olha só Olha só Cadê o tamanho do coração? Cadê o tamanho do coração? Mostra aí o tamanho do coração nego Mostra aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu povo do céu Vocês viram Tem um bofe Tem um bofe Tem que ver Tem que ver as tripas também Ver o coração Ver foi tudo Aí eles estão Eles estão colocando aqui Eles estão colocando aqui Penduraram aqui né Para ter contato com o chão Aí meu marido colocou um pallet aqui E agora eles vão cortar essa carne Separar tudo E eu estou Aí ia caindo E eu vou mostrando para vocês Como se cortar um boiteiro né Esse boi bem inteiro Gente do céu É carne que benze Deus Dez arroba Foi dez arroba foi Gil E aí a gente foi dez arroba Dez arroba Esse boi está pesando meu povo E é isso Pelo menos que não tem cheiro de sangue forte não Eu pensei que tinha É É cheirozinho Só cheiro de carne mesmo É agora tem que arrumar pacos para cortar E deixar a quantidade É para cá mãe E mais chovendo aí Que vai virar o aguaceiro mesmo Para cá Agora é água meu povo Água com força Vai limpar tudo aqui Mas é isso Mostrando aí para vocês Meu irmão Meu irmão ele cria bode Cabra Tá meu povo Quem me acompanha aqui Desde o começo já sabe Que ele cria Essa coisa Ele comprou uma vaca A vaca deu cria Aí essa vaca Teve dois Está o carro saindo né Essa vaca teve dois Dizerrinhos né Uma atrás do outro Aí agora ele foi E matou a vaca Aí ficou com um Dizerrinho E uma vaquinha Ela deu duas cria E agora a gente vai Vai comer a vaca Meu povo E eu estou mostrando Para vocês aí Já mataram aliás O rapaz lá do sítio Lá matou E meu primo E meu irmão Trouxe para cá Para cortar Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom meu povo, enquanto o pessoal está lá cortando a carne do boi Aí eu estou aqui escaldando Aqui é o fígado O fígado é bem grande Eu estou escaldando aqui com água e sal Aqui está o bofe Olha só meu povo, o bofe E ali embaixo está o coração Olá meu povo, outro dia por aqui Como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem Gente, hoje está fazendo um solzinho gostoso Compartilhando com vocês Como que foi Cortando essa vaca Gente, para quem entrou no vídeo agora Hoje já é outro dia Para quem entrou no vídeo agora O meu irmão Ele gosta de criação Ele cria galinha Ele tem criação de peixe Eu até mostrei aqui Tem um vídeo no canal Eu mostrando A criação de peixe dele Ele cria galinha A bode Aí agora ele está Agora não Já faz tempo que ele Comprou uma vaca E essa vaca ele comprou Para dar cria Aí ele deixou no sítio De um amigo dele Aqui próximo Donde a gente mora Aqui em Magé E o amigo ficou cuidando Dessa vaca Cuidando de meia De meia o que significa Assim É quando você Cuida De um bicho De outra pessoa E quando aquela pessoa mata Ela divide com você Tá bom? Tipo galinha de meia Aí quando você Quando a galinha tem vários pintinhos Aí você divide com essa pessoa Que vai cuidar Da sua galinha E a vaca de meia É também do mesmo jeito Tá bom? Aí quando você mata a vaca Você divide a carne com a pessoa Então você dá um Um bezerrinho Para a pessoa Que está cuidando do seu bichinho Porque você não tem espaço Na sua casa Para criar Tá bom? Então é isso Aí meu irmão tem um sonho De um dia comprar um sítio Para poder criar todos esses bichos Porque ele gosta No povo Aí ele matou Essa vaca Ele comprou uma vaca Muito tempo atrás Essa vaca Deu cria Que nem eu falei para vocês Deu cria uma vaquinha E um bezerrinho Aí ele deixou lá No sítio do amigo dele A vaquinha E o bezerrinho Que já está grandinho Já está um garrote Já né? E ele resolveu matar a vaca Tá meu povo Então essa vaca Eles mataram Para ir lá Limparam tudo E trouxeram Para cortar aqui em casa Porque o meu vizinho Ele é açougueiro Aí o vizinho Veio Cortou também Ajudou eles Eu não mostrei o vizinho Cortando a vaca Para vocês Só mostrei aqui O meu povo de casa Tá bom? Porque tem muita gente Que não gosta de ser gravada Então Aí meu irmão Meu povo Deixou aqui Bastante carne Porque eu tenho um frizz aqui Deixou bastante carne E ele também tem um frizz Então ele encheu o frizz dele De carne Ele também compartilhou Com o vizinho Que cortou a vaca Deu a meu primo Que também veio ajudar E ele levou um monte De carne para casa E eu fiquei com um monte De carne aqui E agora Eu vou fazer o almoço E vou compartilhar Com vocês Vou cortar essa carne aqui Vou compartilhar Com vocês Uma receitinha Ou melhor O almoço de hoje A gente vamos almoçar A carne da vaca Aí eu vou fazer Aqui um refogadinho Vou fazer um arroz Um feijão Tá bom meu povo? E vou fazer uma carninha Frita aqui A carne Que a gente limpou Essa carne Não tinha mau cheiro Não tinha nada Eu achei que ia ter mau cheiro Mas não Uma carne bem cheirosa Tá? Bem molinha Muito bonita a carne E que nem eu falei Para vocês Que deu para sair Dez arroba Dez arroba Se eu não me engano Meu irmão falou Que deu dez arroba Gente é isso aí Antes de tudo Eu vou tomar um cafezinho Vou mostrar para vocês Fiz um bolo ontem Fiz café agora Vou tomar um cafezinho E em seguida Vou cortar minha carne Vou compartilhar com vocês O meu cafezinho Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês O que eu fiz hoje Para tomar café Bom gente Já coloquei aqui Uma fatia de bolo Fiz um bolo maravilhoso Ontem Um bolo mesclado Acabei de fazer café Já coloquei aqui Um pouquinho de café Aí eu cortei assim O bolo Que fica melhor O caso das formigas Aí quando está a tampa Aí esse bolo mesclado Já tem receita aqui no vídeo Eu fazendo esse bolo Tá meu povo Então E mamãe gosta bastante Desse bolo Então estou fazendo bastante Para ela tomar café de manhã E aqui agora Eu vou tomar café E daqui a pouco Eu volto Para me cortar a carne Vou compartilhando com vocês Tá bom Bom meu povo Acabei agora de tomar Um cafezinho Bem gostoso Agora eu vou mostrar Para vocês as carnes Vou cortar em manta Essas carnes Tá bom Vou separar aqui em potes Alguns eu vou temperar E outros eu vou deixar Cortadinha no freezer Tá bom meu povo Porque quando eu precisar Para fazer almoço A carne já está pronta Para ser feita Né Então eu vou mostrar Para vocês aqui A quantidade de carne Que meu irmão deixou Aqui para mim Bom meu povo Já organizei aqui A pia Já coloquei A tábua de carne Aqui Porque agora Eu vou cortar A minha carne Cobri aqui com pano Olha só o balde Meu povo Bastante carne Viu Aí aqui tem costelinha Eu coloquei Nesse saquinho aqui Fica melhor Para guardar Aqui a costelinha Vou tirar aqui Vou cortar E aqui temos Mais carne Olha só meu povo Olha o pedação De carne aqui Que eu vou cortar Essa é carne Para bife Ali embaixo Tem mais Eu vou deixar Tudo separadinho Temperada E essa costelinha aqui Eu vou cortar E vou deixar Também já nos potes Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto